A senhora fez bem de falar a verdade e eu também tenho razão de ficar triste porque eu nunca podia pensar que o meu género tivesse coragem de armar uma trama com a Genor pra me enganar. Pero usted não ha perdido nada. Há hecho un lindo paseo. O paseo foi bonito mesmo, mas eu pensei que ia levar um dinheirinho daqui. Leve esta carta onde declaro tudo. E também esta procuração que lhe concede o direito de fazer tudo o que quiser. Quanta gente mala aqui no mundo. Ah, Maria, ainda tem muita gente boa. Bueno, então agora tratemos o viaje de volta. Nora o acompanhará amanhã ao aeropuerto de Buenos Aires. O senhor não vai voltar pra lá mais? E seu marido? Já o perdi. Às vezes ganhamos quando perdemos. O senhor não vai voltar pra lá mais? Não vai voltar pra lá mais? Vámonos agora? Vámonos agora. Saúde. Amém. 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 Bom dia, Sr. Vergílio. Bom dia. Foi bom você aparecer por aqui. Por quê? O Joc anda com uma conversa que pra mim é bobagem. Bobagem não, eu vi. Tá aí. Ele insiste que viu o Angenor e o Zé Luiz saírem juntos. E depois, o cavalo do Zé Luiz voltou sozinho. Eu também vi. Você já não enxerga bem? Como pode afirmar? Não enxergo bem, mas pra ver um cavalo dá. Eu tenho certeza, Antônio. Era o cavalo do Zé Luiz. De que lado vinha? Lá das bandas do Grotão. Ora, Joca. Você é teimoso. E continua teimando. Eu não tenho dúvidas. Tenho certeza que aconteceu alguma coisa. Nesse mate tem coelho. Bem, eu vou até a cidade. Vocês estão falando tanto, mas vai ver o Zé Luiz está bem folgado em casa. Marina, pra onde você vai? Eu vou procurar o Zé Luiz. Ele está demorando tanto, faz tantos dias que ele saiu. Deve ter acontecido alguma coisa. Não aconteceu nada, Marina. Homem é assim mesmo. A gente só sabe a hora que ele sai. A hora que volta nunca se sabe. Mas ele disse que ia só conversar com a Ginona e que voltava logo. Mas seu pai também saiu com aquela Argentina faz um tempão e não voltou até agora. Cadê ele? Estou a cá, mulher. Papai. O que queres teres? Sois todo sujo. Oh, minha filha. O senhor chegou na hora certa. Ah, mas pai é assim mesmo. Chega sempre na hora certa. Como é que vai, velho? Vou bem com a graça de Deus. Chata como sempre. O que é que está ardendo, velho? O Zé Luiz saiu de casa para falar com a Ginona e não apareceu mais. E nem vai aparecer. Por que, pai? Por que? Porque ele é um ladrão sem vergonha, um criminoso. Ele já esteve preso na cadeia. Ele já cumpriu pelo interno as penitenciárias. Virgem Maria. Como o senhor pode dizer uma coisa desta? Uai, uai. Olha lá, minha filha. Leia essa carta. Aí está toda a sentença acusatória. Teja o que esteja escrito nesta carta, o Zé Luiz continua sendo o nosso genro. E a gente tem que descobrir o que aconteceu. Olha, Polidório. Se você não tomar atitude, eu tomo. Pode deixar, Valentona. Pode deixar que essa briga é minha. E até é bom que o Zé Luiz tenha desaparecido. Porque se eu pego aquele canaia... Ah, meu Deus. Não, pai. Não faça nada contra o Zé Luiz. Ele ainda é meu marido. Mas isso não pode ficar assim, Polidório. Mas isso não vai ficar assim mesmo, mulher. Deixa que eu vou procurar o genório. Eu vou acabar com a vida daquele safado. Eu vou botar uma roupa de briga e vou pra lá. Seu Polidório, me conte. Lá no estrangeiro é igual aqui? Hum... Igual é esse, rapaz. Tem muita coisa diferente daqui. Por exemplo, lá pra você levantar, você tem que estar deitado. E pra você deitar, você tem que estar de pé. Na cidade que eu tive, pelo amor de Deus, fazia um frio desgraçado. A gente levantava pisando no gelo e deitava pisando no gelo. E nesse ano, você resfriou? Pra resfriar não deu, mas... Deu uma tremedeira danada. Disseram que o senhor trouxe o dinheiro que ele estava devendo, é verdade? Esse tarde-agenor é um embrulhão. Nós caímos numa que o senhor nem não imagina. Não, nós estamos sabendo de tudo. A mulher dele não vai votar mais. E ela passou um documento pra mim, dizendo que de agora em diante, tudo que era dela vai ser meu. E como vocês sabem, eles não tem fio. Então, quem vai ficar com o merdeiro, sou eu. E o papé que ela passou pra mim, vai arrasar com a vida dela. E eu já levei esse documento lá no delegado de polícia, e também já mostrei no escritório do invocado. Olha, ô Paulidoro. Messei já tá mais cruzeiro. Já teve até nas Europa. E Messei, como é que vai de saúde? De onde pra cá, Messei, uma dor nas costas, que não posso nem endireitar o corpo. E não dá pra endireitar o corpo? Não dá não, senhor. Ah, mas pudera que não dá pra endireitar o corpo. Messei já botou o botão da cárcel no colarinho. Doutor Miga, a senhora tem veneno pra rato? Tenho. Esse é muito bom. E como eu faço? Põe na água, na comida, como é que é? Aqui dentro tem uma medida. A senhora põe uma dessa no buraco do rato. E quem é que vai segurar o rato pra ela? E quem estão dando risada? Falei alguma bobagem? Olha, pessoal, eu vou até na fazenda. Eu vou falar com o senhor Agenor. E se eu demorar, vocês podem mandar avisar a minha família. E você não vai errar o botão mais. Muito bem, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. É de manhã vou trabalhar.